Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Boa noite, sejam bem-vindos à live da Casa do Videogame. A partir desse momento, até as 2 horas, 12 minutos e 17 segundos, estaremos na última live do ano. Para quem estava aqui um pouco antes, passamos uma singela homenagem ao rei do futebol, ao maior de todos, Hippie Pelé. Eu não vi Pelé jogar, mas eu sei a importância que esse cara tem para o país, que falta no Brasil, um pouco de patriotismo. Então, o maior de todos, quer vocês queiram ou não, não haverá outro. Igual? Não. Então, é fora de sério. Beleza? Então, ao Pelé que eu não tive... Eu tive o prazer de conhecer de uma forma muito inusitada, né? Eu não tive o prazer de conversar, etc. Mas eu estava em 94, numa banca de jornal, conversando com o meu amigo Neto, para uma Mercedes, daquelas bem antigas. E essa Mercedes toda... A banca de jornal, ela ficava numa esquina. E ninguém... Ninguém... Pedia informação sem dar uma buzinada, baixar o vidro e gritar a informação. Ó, onde fica tal lugar? Ficava na Lameda Notman, essa banca de jornal. Encostada no muro do MEC, que era o Ministério de Cultura. De cultura, de escola, sei lá. Um bagulho de escola. E parou essa Mercedes, uma Mercedes, se não me engano, verde, era. Uma Mercedes, sei lá, 80, alguma coisa assim. Se a Mercedes parou, a gente estava de boa, conversando sobre Fórmula 1. Era uma banca de jornal e o cara era um amigo meu. E o cara parou. Pô, bom dia. Por gentileza, vamos dizer... Onde é o MEC? E nós só... Pô, aqui atrás. Estamos encostados no muro do MEC. E... Pô, muito obrigado. E aí, a hora que eu olho para o Neto, um amigo meu, tremendo, tremendo, tremia, 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 tremia. Ele falou... Um autógrafo, por favor? E eu não me dei conta. Ele, claro, claro, abriu o sorriso. Eu lembro que ele pegou uma revista qualquer, achou uma página em branco. E... Quando ele fez o P da assinatura dele, eu olhei e falei... Caralho! Então... Educadamente, peguei na mão dele, cumprimentei. Formamos e ele... Entrou na Mercedes dele. Saiu. Os 30 segundos que eu tive ao lado do Pelé, que eu tive o conhecimento do Pelé. Nessa época, não tinha celular. Máquina fotográfica era difícil, caramba. A gente estava em 94. Então, assim... O cara foi mais humilde do que 90% das pessoas que pararam naquela banca de jornal por descer do carro, sair e pedir a informação. Ele voltou e saiu. Então, qualquer história que você tenha com o Pelé, de qualquer outra coisa... Ele não reconheceu a filha, ele era arrombado, ele... Qualquer merda que você falar... Não vai apagar esses 30 segundos que eu tive conhecendo essa pessoa. Gostaria de ter conhecido mais. Porém... F. Pelé. O maior de todos. Quer você queira ou não. Não importa pra que time você torce. Esse cara... Foi o cara... Nenhum outro levou o nome do Brasil tão longe. Nem o Senna. Nenhum outro levou o nome desse país tão longe. Então, esse cara... Queira você ou não... É o maior de todos.